O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor deverá entregar o celular ao mesário antes de entrar na cabine de votação, mesmo que esteja desligado. A reportagem é do Flávio Veras. Por unanimidade, os ministros decidiram que quem estiver com o celular deverá deixá-lo com o mesário, junto com o documento de identificação, antes de votar. O eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular no bolso e nem mesmo se estiver desligado. A proibição já tinha sido discutida na última quarta-feira, em uma reunião do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com os comandantes das polícias militares de todo o país. Na quinta, o ministro disse que a decisão é para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor. Ontem tivemos aqui reunião no Tribunal Superior Eleitoral com os 27 comandos das polícias militares de todos os estados e do Distrito Federal e vários colocaram, na verdade, há uma unanimidade nessa questão dos celulares e vários colocaram, do ponto de vista do seu estado, as preocupações. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave, nem te dá uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. Caso o eleitor se recuse a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz eleitoral, que também poderá chamar a polícia militar. Os ministros reforçaram a informação que quem desrespeitar a proibição estará cometendo um crime eleitoral. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal e integrante do TSE, Ricardo Lewandowski, o momento polarizado em que o país vive exige medidas mais severas no processo eleitoral. Se num momento determinado em que os ânimos não estavam tão exaltados e o país não estava tão polarizado, a nossa resolução se permitiu estabelecer uma certa flexibilidade nesta questão, o momento agora exige que nós tenhamos uma posição bem firme e emitamos uma orientação muito clara a todas as autoridades eleitorais. Nas ruas de Três Lagos, a determinação do TSE divide opiniões. Por exemplo, o taxista Márcio de Souza não se sente à vontade de ter que deixar o celular antes de voltar. Eu sou contra. Eu gostaria de entrar com o celular, mas... Na verdade você poderia entrar com o celular, mas você não poderia estar com ele na mão e também com ele desligado. Agora você não pode nem estar com ele desligado. Estar com ele desligado. Eu sou totalmente contra. Por que o senhor é contra? É porque eu tenho medo da fraude nas urnas, né? Eu tenho medo. Eu acho que ainda existe e pode acontecer. Já o também taxista, o tio de Silva, afirmou que essa será uma ferramenta a mais para evitar a compra de votos. Você pode comprar o meu voto, daí eu chegar lá e tirar uma foto e te mandar, que eu votei para você. Então, para evitar esses pequenos problemas, eu acho que é favorável, sim. Não custa você deixar ele 10 minutos lá dentro do seu carro, né? Mesmo ele desligado, o senhor é a favor de deixar ele ali na hora da entrada? Se você está desligado, deixa no carro, né? Não precisa se carregar no bolso só para fazer peso.